Começa agora o resumo de notícias do Portal Mi, 22 de agosto de 2019. Província alerta para perigo de ataque de ursos. Quatro pessoas ficaram feridas, após serem atacadas por ursos, enquanto colhiam vegetais ou caminhavam, em áreas na província de Aquitá, entre 1º de abril e 20 de agosto. Bolivianos presos suspeitos do golpe do benefício do parto. Em ação conjunta entre as polícias de Kanagawa e Tiba, foram presos dois bolivianos, ambos suspeitos de terem aplicado o golpe do benefício do parto. Tóquio terá arranha-se ao mais alto do Japão. O anúncio foi feito pela empresa Moriba e LDG, dentro do plano de redesenvolvimento urbano, de Toranomon e Azabudai. Acidente fatal em Guma, carro pega fogo. Uma colisão entre dois veículos de passeio resultou em incêndio, com a morte do motorista. Choque entre dois caminhões destrói baú. O acidente foi na via expressa Ken, e por causa dele, o tráfego ficou interrompido por mais de 6 horas. Forte turbulência em voo espanhol deixe 14 feridos. Um passageiro, disse que a turbulência fez com que várias pessoas, voassem em direção ao teto e flutuassem no ar. Como vemos nos filmes, de acordo com reportagem do jornal É o Mundo. Menino de 8 anos rouba carro da mãe e dirige a 140 km por hora. O menino foi encontrado na área de serviço de uma estrada, onde ele havia estacionado o carro, ligado o pisca-alerta, e colocado o triângulo de sinalização. Homem que filmou por baixo de saias de mais de 500 mulheres é preso. A polícia em Madrid, na Espanha, identificou as 555 vítimas, algumas das quais eram menores de idade. Passeio pelo Monte Amuro em Shizuoka. No topo desse vulcão extinto em Shizuoka, você tem uma vista de toda a cidade. O acesso até ele pode ser feito de teleférico, apreciando tudo ao redor. Mal tempo com raios causa apagões em Tokai. Com céu escuro, pelas nuvens espessas e raios, na noite de quarta-feira, ocorreram até apagões em alguns locais. Duas irmãs da terceira idade salvam um homem no mar. As duas irmãs sessentinhas, receberam uma homenagem da polícia pelo ato de bravura, quando o mar estava com ondas elevadas. Aumento de voos do Centro Air para Fukuoka. Se gosta de viajar, ainda mais pagando barato, a LCC Star Flyer passa a operar com seis voos diários, no trecho Centro Air Fukuoka Centro Air. Compre uma bebida e ganhe outra, por tempo limitado. Por apenas dois dias a famosa rede norte-americana quer incentivar a compartilhar. Por isso, compre uma e ganhe outra igualzinha. Via expressa de Nagoya terá aumento de preços dos pedágios. Junto com elevação do imposto sobre o consumo, a partir de 1º de outubro, todos os trechos da via expressa de Nagoya também terão aumento. Tensão. Integrante da Yakuza toma três tiros e criminoso foge. Em frente ao escritório da Yakuza Kodokai, do grupo Yamaguchi, um integrante levou três tiros e está em estado grave. Shinkansen fez trajeto com a porta aberta enquanto viajava 280 km por hora. O incidente ocorreu pela manhã, e durou 40 segundos, com a porta completamente aberta em um ponto. Essa é uma ocorrência rara para o trem bala japonês. Peruano preso, depois da colisão ele fugiu do local. O acidente ocorreu em maio deste ano em Nagoya, mas a polícia localizou um motorista que fugiu do acidente, em outra cidade. Confira outras notícias no portal Mi, para o Japão e para o mundo.